Estava aqui pronta pra ir no médico, com a Marialice, Zé cancelou. A gente ia levar ela no ortopedista, porque ela anda... Ela anda igual o Léo. E a gente ia levar a casa do ortopedista pra ela. E o seu filho falou assim, não, não vai não. Porque ela sai do meu saco, sai do saco do meu pai, ela vai andar assim. Mãe, vamos olhar o rosto da pele. Não vai mais, amor, seu pai cancelou. Eu cancelei, você não vai no médico, você vai brincar. Tá bom? Não. Ela quer. Quer ir no médico? Não, pelo amor de Deus. Desquila aí pra mamãe ver, pra você andar. Faz o desquilo. Olha, então anda. Mamãe, a mãe foi o meu raiozinho da pele. Então dá uma andadinha, anda até lá no sofá pra mamãe ver se tá precisando do raio-x. Ô, mãezinha. Uau.